Vem comigo Youtube, eu sou o Jota com Fire Embran Heroes e hoje nós vamos para Squad Assault 7 saiu ontem na verdade, fiz hoje, já completei, peguei os selinhos, os 2 orbs, já gastei tudo e vamos recompletar aí com os times que eu usei, tá aí um dos times que eu uso aí, Ryoma, Nino, Azura, Shush aqui é só deixar assim, tá, nada demais, o Ryoma vai obliterar aí esse Cavaleiro Verde, show e agora é a vez da Shush, que agora, agora, ó, mais 10, rapaz, é, rapaz, Hero Fast me agraciou aí essa Shush, aliás eu tirei mais duas, além da que eu precisava para tirar mais 10, mas tá aí agora é isso aí, agora é só esperar a galerinha de cima chegar beleza, tem o... o Self lá em cima, mas é só... só ir atacando com a Nino, de boinha, tá vendo? nada demais, nada demais, mais uma, porque não quer demais, e aí já carrega mão boa beleza, viu? Tranquilo, esse primeiro mapa é bem tranquilo do Squad Assault, agora o que eu achei mais difícil foi o quarto mapa do... da Páscoa lá a gente vai chegar lá eventualmente, mas acho que é por causa do time que eu usei bom, vamos lá, o segundo time é... Sigurd, Deidre, Oscar e Guntra agora minha Guntra já tá completinha aí, porque eu já tirei alguns bastes no Hero Fast deixa eu posicionar aqui a galera aqui mas ela nem vai entrar em ação direito aí só pra... marcar presença dá uma bufadinha na Deidre agora o Sigurd vai matar aquele Cavaleiro Verde também igual o Ryoma fez mas antes a Owen vai... atacar meio que à toa a minha Deidre e não matou não matou porque minha Deidre é menos ataque coisa né bom, agora ela vem o Reinhardt não tem problema eu vou, vou de Glacys mesmo não tem problema um Overkill do caramba, mas... tá aí agora... eu posso deixar algum outro aqui segura de pra cá é isso aí, vamos lá Guntra não vai morrer também vai ficar meio na merda, mas... ela vai acabar com esse insolente atacando minha dama lendária ok só sobrou o Mago Vermelho que é todo o 2k agora pra ele ter a killzinha dele também todo mundo fez sua parte nesse mapa muito bonito, muito sensacional show beleza maravilha tá aí, tranquilo terceiro mapa é muito tranquilo muito fácil com esse time aqui Xander, Camus, F e Christmas Chrome ok, vamos lá troquei o Xander pelo Christmas Chrome e encerro o turno aqui mesmo não é isso aí eu vou encerrar o turno aqui mesmo ó ó, vem a Rebeca fazer uma sessão de acupuntura no meu Xander que... não passa disso esses ataques aí show já... já levou um aí agora vem um Karel ó olha o GP desse bicho 71 que isso bom, agora ataco novamente com o Camus ele não tem vantagem, graças a Deus porque ele teria, né enfim é... pra cá e é isso o Camus ele não vai sair do lugar é impressionante Jorge Jorge eu sempre entendo que ele fala Jorge, né nesses especiais agora eu dou um Reposition aqui boto o Clown pra cá agora ele vai lutar contra a Nina F só ficou aí pra ajudar com a Armor March, né beleza beleza pronto vamos encerrar com o Clown, né começou, termina, né mas botou um Panic Ploy pra ficar esperta show maravilha maravilha bom agora é onde as coisas ficam problemáticas você meu time eco mas vamos lá eu nem lembro mais o que que eu fiz na real não lembro mais gente eu não lembro mais mas a gente vai conseguir de qualquer forma não tem problema agora é só se concentrar e subir aqui e se não o bicho vai pegar aquele perigo aí alucina ela só quer saber de bufar os cara mas tudo bem a gente deixa os cara aí perdendo tempo agora sim talvez o arqueiro vai atacar o Ecto agora não sei eu realmente não lembro ok é, ele veio atacar mesmo nossa esse dano é doloroso e não matou ok acho que eu mata esse cara não, não mata o Xander tá lá ele tem que morrer meu deus não lembro mais de nada o Ecto vem pra cá o Mike também talvez ele puxa a cordeira pra sair de perto dessa zoeira aí e eu acho que eu vou deixar a Delphine aqui pra dar Spur e Drive Attack no Ecto eu acho que eu tô fazendo totalmente o contrário do que eu fiz na tentativa que eu venci foi na terceira tentativa que eu facili esse mapa aqui agora o Xander vai gentilmente ceder alguns cooldowns pra nós aí vai ser isso vai ser doloroso mas tudo bem vai entrar de novo recupero quase tudo meu HP que loucura vamos acabar com o Xander acabou que ficou bem mais fácil do que da última vez que eu demorei tipo uns oito turnos pra passar disso aqui e agora foi muito muito fácil ok agora é a vez da Cordelia show maravilha precisamos mais uma amanhã tem Ecto de novo no banner banner sazonal e ó eu não vou nem começar minha campanha de guardar Orbs porque eu vou gastar os Orbs no banner pra tirar pelo menos um só um na verdade só um que eu quero mesmo e é isso bom o último time que vamos usar é Brave Ike, Mia Micaiah e Solf agora eu tenho um Brave Ike mais 3 que eu tirei num Yolo hoje eu tirei um Ike um Brave Ike e um Solf eu mal pude acreditar o Solf obviamente era 4 estrelas mas mesmo assim cara eu corri pra dar manja nos dois enfim vamos lá o último mapa aí esse mapa é tranquilo também pra esse time na verdade eu é vou fazer do jeito que eu fiz mesmo não vou querer inventar moda não vamos lá deixar os caras aqui todo mundo coladinho todo mundo juntinho dando suportezinha ó lá vem o Ninja o Ninja é o cara mais problemático desse mapa porque assim que mata esse cara do Machado as coisas ficam bem mais fáceis pro Bike olha lá agora carregou meu item posso atacar todo mundo aqui nessa jossa Ninja vai pro saco maravilha curiosidade aqui não o agora você mata na verdade eu acho que você sempre mataria ele mas eu não sei porque que eu não fiz isso na vez que eu completei esse mapa mas tudo bem vou deixar o solfa aqui por razões de Overkill por causa do Spurzinho dele é vai ser um belo do Overkill mesmo é bem tranquilo esse escolhe de assaltos os escolhe de assaltos é mais atuais são muito mais tranquilo que os antigos meu Deus do céu nem se compara bom tá aí vencemos com tranquilidade amanhã vai como eu falei vai ter o banner novo lá dos bonecos botei o banner sazonal cara mas eu vou fazer vou gastar todos os meus Orbs free to play só pra tentar um Hector aí quando tirar o Hector eu vou começar a guardar Orbs pro Brave Hector lá no Shrewdzele até porque esse Hector novo aí que vai vir amanhã é praticamente o Hector que já temos né já vem com o Distant Counter mas a armadio dele é diferente né tem Wrath no efeito né aí vai deixar a saudades do Quick Repost mas nada que um selo não resolva um slot B um slot B você pode botar vantage você pode fazer umas brincadeiras aí com um Bolt Fighter ou um outro Wrath pra estacar ainda mais estaca essa porra é vocês já refinaram essas armas? eu não refinei nenhuma até agora não tenho Raven não tenho Felicia não tenho na verdade eu tenho Lucina na verdade vou esperar isso aí é Berserk a margem de refino aí pro meu Hector aqui que já tem só esperar a hora pra refinar a arma e é nóis que tá beleza? então é valeu gente e tchau fui